Vamos falar a respeito daquele assunto de ontem que deixou todo mundo chocado da morte de um homem depois que um ponto de ônibus caiu na cabeça dele. Ele foi velado na casa da família. O acidente aconteceu em Goiânia e os parentes pretendem entrar com um processo na justiça. O pai de Welton Oliveira, de 27 anos, trabalhava na mesma empresa de construção civil que o filho. Ele foi informado da tragédia pelo encarregado. A gente trabalha junto na mesma empresa, só que ele trabalha em um local e eu trabalho em outro. Então, segundo o que eu fiquei sabendo, porque o meu encarregado me chamou em particular e me contou uma história dele que eu não sabia que a história seria para mim. Eu achava que eu estava indo para outro serviço, mas não. De repente, o engenheiro chegou e me explicou direitinho o que era e me levou até o local onde ele estava. O acidente aconteceu pela manhã no Jardim Cascatas, em Aparecida de Goiânia. As imagens de monitoramento mostram que o Welton para com os colegas de trabalho para tomar café em uma barraquinha, quando tudo acontece. A estrutura da parada de ônibus cai sobre ele. Durante toda a madrugada, os parentes estiveram unidos no velório. A mãe e o irmão gêmeo de Welton, que vivem no Tocantins, devem chegar nesta quinta-feira para o enterro do jovem. Ele sempre foi um rapaz prestativo, amigo, amigo de todo mundo, respeitador. Um molequinho até bem trabalhador, nunca deu trabalho para ninguém, nunca mexeu com coisas erradas. Sempre andava no direito dele. E assim, ele é amigo de todo mundo, sabe? É uma pessoa que a gente não tem o que falar de mal dele. Agora, todos querem respostas sobre esse acidente, que para a família poderia ter sido evitado. Eu quero que eles tomem providência, né? Vê como é que a gente faz para tomar providência sobre esse assunto. Eu quero que eles tomem providência sobre esse assunto.